Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Renato Carvalho, CEO da Philips no Brasil sobre política e economia. Renato, de que forma que essa crise política e econômica tem impactado no dia a dia de vocês? Bom, Carlos, de várias formas, mas eu diria que ela sempre se traduz no nosso apetite em fazer investimentos locais. Então, obviamente, quando você tem uma estabilidade econômica pela qual a gente passou, uma estabilidade política que a gente vem passando, isso diminui o apetite. A gente tem que ficar mais cauteloso. A boa notícia é que a Philips, eu brinco aí que a gente já passou por tanta coisa no Brasil, há 93 anos, já passamos Segunda Guerra Mundial, diretas já, dois impeachments. Então, assim, a gente, de certa forma, tem um histórico. Isso ajuda, porque quando você vai falar com a matriz, que ao fim do dia é quem faz toda a aprovação de todos os investimentos, o fato de ter um conhecimento, um histórico com o país, não é novo para a gente, a gente já passou por tudo isso. Eu diria que a gente teve um apetite controlado nos últimos anos. Então, a gente fez algumas aquisições ali no final da primeira década dos anos 2000. Então, a gente fez uma aquisição, algumas aquisições de 2008, 2010, algumas a gente já falou, 2009. E de lá para cá, a gente colocou um pouco o pé no freio, por conta de todas as incertezas que começaram a surgir, até também para fazer a integração. A boa notícia é que o ano passado, a gente começou, é difícil falar isso, mas a gente começou a observar a possibilidade de ter mais estabilidade no curto prazo. É óbvio que a gente vê tudo, a gente assiste os mesmos jornais, vê as mesmas notícias. Ainda assusta muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia, na política e na economia. Mas a gente entende que o fundo do poço acabou. E foi muito com base nessa expectativa, porque a economia, ao final do dia, são os resultados atuais e a expectativa. Então, com base nesses dois pilares, a gente fez um investimento ano passado, não só na fábrica em Varginha, mas na expansão também da parte de software, que somados aí deu mais de 60 milhões de reais. Coisa que vocês tinham segurado por conta da crise que a gente não passou. Foi feito antes. E aí, o ano passado, a gente entendeu que era o momento de fazer. E o desempenho da empresa? O desempenho está bom. A gente... Se eu disser que a gente está batendo efetivamente todos os resultados da forma como eu sonhava, é óbvio que o Brasil, por si só, já traz esse desafio. Mas a gente vê um crescimento que a gente não pode reclamar. A gente vê um crescimento na casa de dois dígitos aí no último ano, esse ano novamente. E nos últimos anos? Os últimos anos foram mais complicados. A gente passou um processo, esse processo de transformação da empresa. A verdade é que você demanda muito foco e energia do seu corpo interno para poder moldar ou modelar novamente a empresa no novo caminho. Então, a gente teve anos aí entre 2011 até 2015 que eles foram mais desafiadores. Nada que nos fizesse perder o otimismo no Brasil, mas de fato a gente tinha bastante coisa para fazer. O bom disso é que a gente se preparou antes do que todo mundo para essa crise. Então, quando começou ali o impeachment, a gente tinha feito um trabalho tão grande, tão intenso de reformulação da companhia que a gente estava muito preparado. Então, a gente já estava num processo interno. Alheios ao processo externo. Alheios ao processo externo. A gente teve que fazer toda essa transformação, então a gente recolocou e remodelou a empresa num patamar que a gente conseguiu passar pela crise de uma forma bastante satisfatória. Como é que você enxerga essas reformas feitas pelo governo? São essenciais. Se a gente pensar em reforma fiscal, trabalhista, previdência, não existe outra opção. A gente, obviamente, entende o sentimento, em muitos casos, da população em ficar preocupado ou reticente com as perdas de algumas coisas, mas a verdade é que a opção de não fazer é pior no médio e no longo prazo. Então, a gente apoia em 100% todas as reformas, obviamente, sempre prezando pela transparência, pela honestidade, pela correção, mas as reformas precisam ser feitas. Mas a reforma do jeito que está, mesmo privilegiando algumas categorias, como militares, enfim, essa reforma não deveria ser mais igual? A verdade é a seguinte, se fosse uma análise puramente técnica, claramente a nossa recomendação, se assim nos fosse pedido, seria uma reforma um pouco mais pura tecnicamente. Agora, a gente entende todo o desafio político-econômico que existe e a gente dá suporte para que, na medida do possível, o melhor seja feito. Mas, claramente, a gente vê que a gente pede algumas coisas ao longo do tempo. E aí eu estou falando aqui não só como executivo, mas também como cidadão. No campo da saúde, você sentiu alguma mudança? Ainda não. Nos últimos anos? Ainda não, muito pouco. A gente teve muita troca. O que eu normalmente falo é o seguinte, a gente tem que ter uma direção constante, seja ela na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na vida empresarial ou no governo, você tem que ter um objetivo e você tem que ter uma visão constante. Senão é difícil você conseguir colher frutos. E a verdade é que o governo federal, falando mais do governo federal, mudou muito essa direção na saúde ao longo do tempo. Basta ver a quantidade de ministros da saúde, que eu não sei de cabeça, que passaram nos últimos cinco anos, para não ir muito longe. Então, a gente evoluiu muito pouco. A gente vem tentando fazer o nosso papel, seja promovendo debates, ou seja discutindo oportunidades de parcerias público-privadas, mas a gente entende que precisa avançar muito mais. E eleições de 2018? Como é que você está enxergando essas últimas pesquisas que tem vindo aí? A gente está ansioso para que chegue logo. A gente, falando como brasileiro, acho que a gente passou um período muito intenso de incerteza nos últimos anos. Muitas posições políticas equivocadas, posições econômicas equivocadas. Então, a nossa expectativa é que, seja qual for o candidato, seja qual for o partido, que traga estabilidade e constância de direção. Agora, a gente chega de uma forma positiva. O Brasil precisa ter essa eleição. A gente precisa sair desse ciclo onde as coisas parecem ser transitórias. Tá ok. Renato, caminhamos para o final do programa. E eu sempre deixo espaço para que o convidado fale com quem está nos assistindo e deixe uma mensagem. Por favor, o espaço é seu. Obrigado, Carlos. Bom, o que eu queria dizer é que a Philips, ela vem trabalhando nos últimos anos muito forte, ser um player, uma empresa que possa fazer a diferença na saúde do Brasil. E fazer a diferença na saúde do brasileiro pode ser desde de forma simples em produtos que a gente tem em casa ou até vendendo equipamentos médicos que vão fazer exames de maior qualidade, a um custo menor, ou até uma parceria público-privada. O que a gente gosta de reafirmar internamente é que desafios existem, eles sempre vão ter. Agora, cabe a nós também encarar esse desafio, fazer o nosso dever de casa e ter confiança no Brasil. Eu acho que cada vez mais, quando a gente olha e assiste telejornais e lê as notícias, há muitas razões para desanimar, mas o meu pedido aí para todo mundo é que a gente tenha essa confiança no Brasil, confiança que a gente pode fazer as coisas certas, as coisas corretas. Porque se a gente trabalhar todo dia, passo a passo, fazendo as coisas certas, o futuro dos nossos filhos e netos serão muito melhores os caminhos do que os nossos hoje em dia. Muito obrigado. Renato, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a presença do Renato Carvalho e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte. Obrigado.